Não pode estar chegando próximo, não pode estar indo até a casa da nossa mamãe, né? Mas a gente tem ela dentro do nosso coração, independente de podermos ou não estarmos próximos, né? Da nossa querida mamãe, tá certo? E como a Márcia falou, eu vou fazer uma homenagem para todas vocês, mamães, né? E para aquelas mamães que estão no nosso coração também, tá certo? Porque muitas vezes estão longe, né? Não podem estar próximos da gente, tá ok? Então, feliz dia das mães para todas vocês, né? Que Deus abençoe todas as mamães do nosso Brasil, né? Não só da nossa cidade, né? Mas do nosso estado, mas do nosso Brasil também, tá certo? Então, eu vou cantar uma música, homenageando todas as mamães. É uma música simples, né? Mas é de coração, tá bom? Então, vamos lá. Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me pedi mãos atadas Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do meu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo, devo a ti meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Às vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, a ti conjuro o verbo amar Mãe, teu conselho me orienta Teu carinho me alimenta Da paz, do amor, da esperança Mãe, hoje eu sou um homem, eu sei Mas as vezes que eu chorei Não passei de uma criança Mãe, o que é que a gente faz Quando o sucesso não traz A paz que a gente procura Mãe, hoje aqui sozinho eu rezei Aqui no meu cantinho eu chorei E chorando fiz uma jura Juro que a partir de hoje Eu vou fazer meu tempo Vou ficar mais perto do meu sentimento Vou ficar mais perto, mãe, do teu amor Juro não deixar jamais a minha ambição Falar tão mais alto que meu coração Se minha riqueza, mãe, é o teu amor Mãe, me dá teu colo, mãe Mulher que adoro, mãe Se existo, devo a ti meu respirar Mãe, tão puro amor de mãe Que as vezes não me vem Palavras pra expressar Mãe, a ti conjugo o verbo amar Mãe Obrigado a todos Feliz dia das mães Que Deus abençoe a todas as mamães Que Deus abençoe a todas as mamães